Boa tarde, irmãos. Notícias de última hora. Ok. Aqui a Igreja Catedral de Nostradamus, em Paris, está se esvaindo em fogo agora. Igreja histórica, vejam só. Tudo que está dentro está sendo destruído. Ok, irmãos? Breaking news, notícias de alerta da última hora, de agora. Olha, olha o fogo, irmãos, como está, consumindo tudo. Olhem só. Os bombeiros estão tudo... Aqui está a voz de um padre falando. Os bombeiros estão tudo correndo para lá, mas não estão conseguindo dominar as chamas. Olhem só. Muito fogo. E lá são oito horas da noite, em Paris. Aqui nos Estados Unidos, agora, são cinco horas da tarde. O que está falando é um comentador da religião. Olha como estão as chamas, irmãos, olha. Destruindo tudo, olha. Olha, tudo isso é chama de fogo. Destruída a Catedral lá de Paris, em Nostradamus. Ok? Então, eles estão falando que toda a beleza de dentro, todas as coisas estão sendo destruídas pelo fogo. Ela está dizendo assim, se ele puder ficar ali, por perto, porque ela ainda tem uma palavra para falar com ele. E vocês estão vendo a Catedral de Nostradamus em chamas, se acabando em chamas. Isso é uma catástrofe. Olha só. Então, o fogo está vindo do teto. E os bombeiros estão tudo lá, mas não estão resolvendo nada. Ok? Aí está, irmãos. Na glória de Deus. Uau. 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 E aí está, a Catedral de Nostradamus toda em folha.